O drama vivido por famílias que procuram por parentes e amigos desaparecidos é constante. De acordo com informações apuradas junto à Secretaria de Segurança do Estado, a grande maioria dos casos envolve crianças e adolescentes. Aqui o Moarama, os fatos se assemelham e também envolvem a mesma faixa etária, incluindo pessoas com problemas mentais. Nós temos aqui algumas situações em que menores, em conflito com o relacionamento com os pais, se ausentam por alguns dias de suas residências, mas logo retornam. E também nós temos o perfil das pessoas que têm problemas mentais, que por sua vez, ao sair de suas residências, acabam perdendo a direção, tomando outro destino. Mas logo a delegacia é procurada aqui por essas pessoas para que possam fazer a baixa do desaparecimento. Para facilitar o trabalho de localização dessas pessoas, a Delegacia Eletrônica do Paraná lançou um site de buscas e informações de desaparecidos e encontrados. Além do site, uma página foi disponibilizada no Facebook para divulgação de fotos. Os boletins são interligados com Curitiba. Curitiba, por sua vez, envia esse boletim de ocorrência a nível nacional para que essa pessoa mencionada como desaparecida seja conhecida de todos os órgãos de segurança pública. Para que, em uma eventual abordagem, as pessoas possam identificar e comunicar o órgão competente que realizou a confecção do boletim de ocorrência e assim tomar as providências necessárias. Felizmente, não há casos de desaparecidos na cidade de Umarama no momento. E todas as ocorrências foram resolvidas. Nós não temos um índice frequente de desaparecimento. E aqueles desaparecimentos que poderiam ser considerados como crônicos, que é aquele desaparecimento, via de regra, relacionado com algum tipo de crime relacionado à pessoa, nós não temos aqui. O último que houve foi em 2012, mas existe uma investigação. Outros que houveram também são pessoas de anos anteriores, que também é inquérito policial. Mas no ano 2014, até o momento, esses boletins crônicos relacionados a crimes, nós não temos aqui na cidade de Umarama. O superintendente da sétima SDP de Umarama lembra que não existe tempo mínimo para registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Assim que a vítima sentir falta de alguém, deve comunicar à polícia imediatamente. O primeiro passo é vir à delegacia, depois de alguns minutos ou horas de que essa pessoa se sinta que é uma desaparecida. A polícia considera desde o momento que a vítima, o noticiante, chega aqui até a delegacia. Por vezes a pessoa diz que há uma hora atrás, há duas horas atrás, a pessoa desapareceu. Esse é o momento que a polícia já relata em boletim de ocorrência esse desaparecimento.